Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo hoje aqui no canal rapaziada, galera, hoje tô de novo aqui nesse lugar maravilhoso, né? Quem acompanhou os últimos vídeos aí já tá acostumado com essa paisagem aqui rapaziada. Dois vídeos atrás, dois vídeos atrás não, mas eu gravei dois vídeos aí no canal, se vocês não assistiram, voltem aí no canal aí e assistem. Tô gravando rapaziada um vídeo aí sobre uma lenda que existe aqui no sítio do amigo meu, numa área aqui perto do sítio do amigo meu. Lenda do palhaço assassino rapaziada, lenda do palhaço assassino, né? Diz a lenda que nesse mato aqui existe um palhaço assassino. E eu vi algumas coisas e galera, eu não tava gravando, porém tava com a GoPro aqui no bolso, aqui andando por aqui. Onde eu gravo é ali atrás, certo? Fica ali, é ali naquela parte ali de trás, que a gente viu aí, que eu gravei o vídeo pra vocês, que a gente viu o ritual, que a gente viu o palhaço, fica ali pra dentro daquele mato. E galera, eu tava andando por aqui, cheguei nessa área aberta aqui, como vocês estão vendo aqui na minha frente, é uma área mais aberta, né? Lá tem um bambuzal gigantesco, e é toda uma área aberta aqui. Aqui inclusive achei uma caixinha que eu acho que é abelha, vamos chegar mais perto ali pra vocês verem. Eu acho que é abelha que tem ali rapaziada. E vou mostrar pra vocês aí o negócio que achei, eu fiquei de cara. Ó, na verdade, é que eu só tinha visto de longe. Parece ser uma caixa de abelha, só que tá aberta, então provavelmente tinha abelha e tiraram daí, enfim. Parece ser uma caixa de abelha, rapaziada. E assim galera, eu não tava gravando, tem a GoPro agora, né? Vamos gravar. Ali embaixo tem mais uma caixinha, bem na ponta do meu dedo ali, não sei se dá de ver. Galera, eu não tava gravando, só que seguinte, eu iniciei o vídeo aqui agora, porque tava andando por aqui e eu vi ali na frente ali uma estrutura meio estranha. E então, vou tá indo ali agora com vocês gravando, vamos descobrir o que que é isso. Né rapaziada, vamos descobrir o que que é. Não faço ideia do que que seja aquilo, mas parece ser uma casinha. E eu não sei, mas tem alguma coisa colorida lá, que eu não tô conseguindo ver o que que é, rapaziada. Não tô conseguindo ver o que que é, mas vamos descobrir o que que é. Vamos lá ver. Enfim, vamos descer aqui. Fica ali na ponta ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, só a beira do telhado, bem na ponta do meu dedo. Vamos até ali então. Aqui é aquele bambuzal que eu falei pra vocês. Ali atrás é da onde a gente veio. Onde eu gravei os dois vídeos do canal aí, onde eu gravei os dois vídeos aí do canal do palhaço. Num vídeo eu vi o palhaço, no outro vídeo eu não vi ele, mas vi um negócio estranho que aparenta ser do palhaço, né? Tipo um ritual. E agora eu achei isso aqui, rapaziada. Então a gente vai tá indo ali. Ó, aqui vocês estão vendo aqui. Aqui tem um banhado aqui, né? Deve ter chovido e encheu aí. E ali, ó, tem uma casinha, rapaziada. Tem uma casinha que eu tô vendo ali, que eu não sei exatamente o que que é. Mas eu vou descobrir, vamos lá. Vamos descer ali então, rapaziada. Vamos descer ali e ver o que que pode ser. O que que pode ser essa casinha aí. Ó, cadê a caixa? Ali atrás. Por aqui assim, rapaziada, tem mais uma caixinha de abelha. Ah, ali atrás aquela pedra, tem mais uma caixa de abelha. Certo? Mas vamos ver o que que é. Olha ali, galera. Vou falar mais baixo agora. Porque eu não sei o que que pode ter aqui. E... Enfim, ó. Como vocês estão vendo ali. É uma casinha. E o que tá estranho, galera, é que na ponta dela tem balão. Tem balão. Só que assim, eu tô sentado ali atrás. Ali atrás. Há uma meia hora já. E eu tô olhando pra essa casa pra ver se eu vejo alguma coisa aqui em volta. E eu não vi nada. Porque, tipo assim, se for a casa do palhaço. Que é o que tá aparecendo. Ele provavelmente ia estar... Deve estar por perto. Só que eu fiquei ali uma meia hora. Na verdade, quase uma hora ali atrás sentado. Pra ver se eu via alguma movimentação. E eu não vi nada até agora. Eu tenho quase certeza que não deve ter nada naquela casa ali. Porque eu não vi nada. Então, por isso que eu tô mais tranquilo. Mas, enfim. É estranho o negócio aqui, rapaziada. Vamos... Vamos ver o que que pode... O que que pode ter aqui. Vamos lá, rapaziada. Tô com um pouco de medo. Não vou mentir pra vocês. Tô com um pouco de medo. Mas vamos lá. Cara, é muito estranha essa casinha. Parece aquelas casas de filme de terror. Olha só. Tem balão na frente. Tem balão na frente, rapaziada. E... Além de ter balão na frente, pra quem não viu o último vídeo. Eu vi um ritual e tinha balão dessa cor. Igualzinho a esse. Então, eu tenho quase certeza que isso aqui deve ser do palhaço. Coisa do palhaço. Mas vamos lá. A porta tá aberta, rapaziada. A porta tá aberta ali. Vamos lá. Eu só tô mais de boa, rapaziada. Porque eu tô aqui... Há um tempão e não tem nada. Meu Deus. Rapaziada. Nada muito diferente do que eu imaginava. Olha isso aqui, galera. Mais vela. 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 Vamos. Como eu falei pra vocês... Deixa eu sair aqui na porta. Pra vocês conseguirem me ver. Como eu falei pra vocês, galera. Não tem nada aqui dentro. Porque eu já tô há uma hora ali em cima. Tô há uma hora. Praticamente lá em cima. Esperando. Tô há uma hora esperando. Ver se eu vejo movimento aqui. Eu não vejo nada. Mas eu descobri isso aqui. Tá muito estranho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ficar mais um tempo ali. Ver se eu vejo algum movimento. Porque ainda tá de dia. Agora são... Deixa eu ver aqui. Três horas da tarde. Agora são três horas da tarde. Né? Aqui, ó. Pra vocês verem. Três horas da tarde. Então eu vou esperar mais um pouco. Vou ver se eu vejo alguma coisa. Qualquer coisa que eu ver. Eu venho gravar pra vocês. Galera, eu não tava... Nem um pouco... Assustado com esse negócio de palhaço. Assim, não tava tipo... Ó. É um balão ali, rapaziada. Ali de cima. Eu não tava... Não tô assim com tanto medo. Só que, cara. Eu quero descobrir o que que é isso. Eu quero ir atrás disso. Porque... Mano, não tem lógica. A gente vê... Um palhaço. A gente vê... Um ritual. E agora a gente vê isso aqui. Não tem lógica, galera. Não tem lógica isso. Então, assim. Eu não sei... Isso... Se é uma pegadinha. Eu não sei... Se tem alguém por trás desse palhaço. Eu não sei se é alguma coisa na minha cabeça. Eu não sei o que que é. Mas, enfim, galera. Tá aqui. Que vocês estão vendo aí. Tá aqui. Atrás de mim. Né? Tá todo mundo vendo. E assim... Que nem eu falei pra vocês. Vou ficar escondido mais um pouco lá em cima. Vou ficar mais meia hora, uma hora, enfim. Ver se eu vejo alguma coisa. Qualquer coisa que eu ver. Eu venho gravar pra vocês, rapaziada. Mas, assim... Sinistro isso aqui, né? Sinistro. Não sei nem o que... Não sei nem o que dizer, galera. Mas, enfim. Vamos lá. Eu espero solucionar esse caso. Eu espero... Esse caso não, né? Eu não sou policial. Não sou nada. Vou resolver um caso. Mas eu espero descobrir o que que é isso. Porque, cara, tá muito estranho. Mas, enfim. Vou deixando esse vídeo por aqui. Vou encerrar esse vídeo. E... Espero que depois desse vídeo tenha mais vídeos. Pra gente dar continuação nisso. Descobrir o que que é que tem aqui, rapaziada. Vamos descobrir o que que é. Eu vou ficar lá em cima mais um pouco. Pra ver se eu vejo alguma coisa. Pra ver se eu vejo esse bendito palhaço. E... Vamos ver no que que vai dar. Hoje eu tô desarmado, né? Não tô com facão. Não tô com nada. Então... Não posso fazer nada hoje. Mas vamos pelo menos ver se a gente vê alguma coisa de mais. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores dessa saga aqui do palhaço. Vai lá. Assiste o canal também. E dá essa força pra gente, né? Se você gostou, se inscreve aí no canal. A gente tá... Tô começando agora a gravar vídeo, né? Então dá essa força pra gente. Me segue no Instagram também. É... Arroba... Luca.moreira. Luca.moreira. Com dois A no final. Esse é o meu Instagram. Então segue lá também. Dá essa força aí pra gente. E é isso, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.